A mesma importância que teria qualquer que fosse o adversário nesse momento. A gente está numa evolução do campeonato, a gente vem numa sequência positiva. Independente se é um clássico, um sábado ou não, a gente teria uma responsabilidade, porque é isso que a gente vem trazendo para o nosso lado com esses resultados, uma responsabilidade maior, porque a partir de agora vai se exigir mais desse equipe. Já se sabe e se conhece a qualidade que existe dentro do grupo. Então vai se exigir demais. O clássico é um jogo diferente, muito mais diferente para o torcedor, e por isso também para quem trabalha dentro dele. Mas é um jogo que talvez o técnico precise ter menos trabalho para motivar seus jogadores. O clássico por si só já motiva todo mundo que está envolvido. Então o que a gente precisa é realmente analisar o adversário, que é um adversário que está entre os primeiros colocados, e que faz uma campanha muito boa, tem qualidades para estar onde está, e que a gente precisa analisar para que na parte tática, principalmente na questão física, que é a recuperação dos nossos jogadores, porque a vitória hoje foi bonita, mas exigiu um desgaste e causou um desgaste muito grande na gente. A gente sabia que a partir do intervalo, para a gente virar esse jogo ia ser desgastante, mas a gente tem um dia a mais, daqui até sábado, para a recuperação. Então a gente vai ter todas essas preocupações que envolveriam qualquer outro jogo, entendendo que para o torcedor é um jogo diferente e pelo fato de ser um jogo como visitante, mas jogando aqui em Recife também tem uma característica diferente, que eu sei que o nosso torcedor vai estar presente, vai ocupar o seu espaço no estádio, e isso faz com que a gente, mais uma vez, sinta essa responsabilidade de estar diante da nossa torcida e buscar os resultados que ela tanto espera.